Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim, meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Nos olhos meus, à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim, então, serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos teus, vem, 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 vem. Vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim, então, serei feliz, bem feliz. Meu coração